Alô meus amigos, seguidores, aqui é Graciliano Ramos Milhomem, cantor, compositor, poeta, escritor da ilha de Mosqueiro, Belém-Pará. Estou enviando mais uma música de minha autoria, Noite de Natal. Se inscreva neste canal, Feliz Natal e um próximo ano novo, cheio de glória e paz para todos. O dia já se foi, e a lua vem me acompanhar, Beijos tiram da estrada, hoje estou a lhe esperar. Vem, com teu sorriso fascinante, Pois meu bem, estou galante, Pronto para te abraçar, Tens, o canto da passarada, Todos os filhos da chapada, E o sereno da madrugada. Mais, com a sala enfeitada, A cozinha arrumada, Só para nós dois, minha amada. Esta casa te espera, Com a beleza natural, Vem te passar aqui comigo, Esta noite de Natal. Esta casa te espera, Com a beleza natural, Quero te ver muito mais linda, Nesta noite de Natal. O dia já se foi, E a lua vem me acompanhar, Beijos tiram da estrada, Hoje estou a lhe esperar. Vem, com teu sorriso fascinante, Pois meu bem, estou galante, Pronto para te abraçar, Tens, o canto da passarada, Todos os filhos da chapada, E o sereno da madrugada. Mais, com a sala enfeitada, A cozinha arrumada, Só para nós dois, minha amada. Esta casa te espera, Com a beleza natural, Vem te passar aqui comigo, Esta noite de Natal. Esta casa te espera, Com a beleza natural, Quero te ver muito mais linda, Nesta noite de Natal. Tchau, tchau, tchau.